E aí galera do canal EDSWR Brasil, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal que lhe ajuda a crescer diariamente. Me chamo Edson e já sabe né galera, antes de tudo se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho de notificações, deixa o like gostoso que é mega hiper importante para o canal e compartilha esse vídeo, beleza galera, para se espalhar aí para o canal crescer, beleza galera? Eu conto com a ajuda de vocês para que o canal aí atinja os 500, essa nova meta, vamos que vamos rumo aos 500 galera, então ajuda sim, ajuda aí se você gosta do conteúdo, se você gosta aí dos vídeos que saem diariamente, então fico feliz aí. Comenta, 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 ajuda aí, faz a... como é que é o entrosamento do canal, beleza galera? Eu gostaria que todas as vezes que vocês assistissem um vídeo, vocês comentassem o que você achou do vídeo, se o vídeo foi bom, se o vídeo foi ruim, se precisa melhorar ali, se precisa melhorar aqui, sugestões de vídeo, beleza galera? Então, é... faça também aí o canal, beleza? Ajuda aí o canal também, beleza? E... se vocês mandaram sugestões aí, todas as sugestões que já foram pedidos no vídeo, no canal, no vídeo, no canal, eu já, eu atendi cara, então se você tem alguma sugestão de vídeo aí que você gostaria de ver, deixa aí nos comentários, beleza? Então vamos sem mais delongas aqui, a... mais uma build testando aqui, mais uma build com um titã, né? Uma buildzinha aí, top. Elas sofreram uns nerfs aí, algumas atualizações passadas, mas ainda dá pra jogar ainda, dependendo da situação, se tiver tudo full, né? Que são as Kistens e a Bulava, elas dão esse dano aí, nível 25, ó, 17.820 por cada tiro. E a Bulava, poxa, a Bulava, tá dando 29.636 por cada tiro, tá no 25, né galera? E o titã que eu escolhi aqui, foi o... o queridão da galera aí ainda, muita gente gosta dele aí, o Arthur, a parede e a muralha metálica, né? Então galera, o que podemos dizer sobre o Arthur, cara? Vamos lá. Aí eu faço aquela velha pergunta, vale ou não vale? Compensa ou não compensa usar o Arthur com essa build? Galera, é o seguinte, vou falar logo sobre o Arthur. Cara, o Arthur, ele já foi um titã top, infelizmente agora. Eu vou ser sincero pra vocês, nas ligas especialistas pra cima, eu não recomendo você ir de Arthur e com essas armas. Claro, só se você tiver essas armas, só tiver o Arthur. Mas se você tiver outro titã mais atual, invista neles, se tiver armas mais atuais, dê umas investidas. Por quê, cara? Infelizmente, infelizmente, o jogo não permite que essas gerações passadas avancem muito, cara. Porque sempre tem novidade, sempre tem coisa apelosa, então essas coisas apelosas novas, vai derrubar sempre as velhas. Infelizmente, cara, vai fazendo com que os titãs, os robôs, as armas do passado fiquem realmente no passado, né? Infelizmente. É um titã top? É, cara. É sim, Arthur. Eu acho que eu recomendo você ficar até na Liga Ouro com ele aí, porque infelizmente tá loucura, cara. Infelizmente só cai, os caras estão, tem isso mais não, Liga Ouro, Liga Especialista, Diamante. Só vem cara bruto, meu irmão. Só cara que desce no Liga querendo espancar a galera lá embaixo, então... Infelizmente, vocês vão ver aí nos vídeos aí, nas gameplays. Desculpa aí, que eu tô dando umas falhadinhas aqui. Vocês vão ver na gameplay aí, com o Arthur, a diferença de um titã novo com um titã atual meta, como a Eter, que a galera tá testando legal, que eu tô fazendo esse vídeo no teste 7, porque eu não tenho essa build aí, eu tinha, mas vendi. Então, você vai ver a diferença, cara, de tá com o titã antigo e com o titã novo. Lembrando que eu faço aqui no Avengers 7 o teste é bom, porque é tudo full, né? Tá aí, eu tô usando esses modos no full aí, titã de control, um damage control, um slouch reactor e um cannibal reactor, pra dar dano no titã, dano em robô e titã, ali aumenta a minha durabilidade, diminui o dano cinza e não ficar paralisado, pra aumentar um pouco da minha durabilidade. Então, e o teu Arthur tá 150, né? Aqui tá dizendo que 135, mas aqui é nível máximo, né? 170 pontos de defesa e tal. 1.840.000, tá? 1.840.800 de escudo. Só que, infelizmente, esse escudo não é nada, cara. Pras armas atuais, pras coisas atuais, cara. Esse Arthur é igual o Shell, cara. Tudo dá dano dobrado nele. A maioria das armas agora são cinéticas, ou fogo, ou gelo, ou explosiva. Entendeu, cara? Então, eu tô dando dano dobrado no pau desse escudo. Esse escudo não dura muito tempo, não, cara. Infelizmente, essas armas de titã, até as armas de robô, cara. Contra robô de escudo físico, tá uso. Tá muito uso, cara. O único que tá segurando ainda aí, o legal, sim, é o Angler, né? Claro, é um robô método, então tem que segurar mesmo. Mas, infelizmente, vocês vão ver aí, né? Gameplay, beleza? Então, recomendo você usar aí, no máximo, ouro diamante. Depois parta pro titã, com certeza, cara. Ele não vai aguentar lá em cima, não. Vocês vão ver, infelizmente, é triste, mas é a realidade. Tenho que dizer a verdade. Na minha opinião, claro, aí tem a sua. Se você quiser investir, rapaz, fica à vontade. Mas eu tô dizendo assim. As pernas de jogador não aguentam, tranquilo? Então, vamos para as gameplays. Simbora! Vamos embora, cara! Gameplay, apanhar um pouquinho, ó. Pronto, galera. Vamos lá, começando aqui. Primeira gameplayzinha aqui, rápido. Estágio da lava. Já comecei com o Q aqui, mas também fui com o Q. E já vamos de cara aí, perceber por que ele não aguenta nas ligas altas, galera, né? Se eu tô vendo aí, eu vou bater de frente. E essas armas, infelizmente, elas foram nerfadas, mas dá um dano razoavelmente bom ainda. Já subiu aqui. Já subiu aqui. Como é ou não? Um aéterzinho ali. Vocês vão ver a chuva de aéter na minha cacuruta. Vocês veem aí que é complicado, cara. Essas armas aqui demoram muito ainda a recarregar, tanto que ele fica ali sempre. Subiu a primeira aéter, subiu a segunda aéter. E vejo a minha vida descer feito um... Um, 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 um. Agora. Um sugadinha, cara. Já era. Subiu três aéter, cara. Três. Aí acabou o tempo, né? Sorte minha. Vamos pra segunda gameplay. Também já de cara ali com aéter, ó. Vocês vão ver. Tentando destruir aquela aéter. Meio tão defesa miserável. Aéter não. Um robô, desculpa. Vai até agora. Consegui aquilo aqui, ó. Né? Vamos lá, ó. Tentar pegar ele aqui. Se for um estágio assim, é bom porque eu fico só recuado ali, ó. Só que tem esse problema aí, ó. As naves, cara. As naves com o Arthur são tristes. Principalmente com aquela torreta que deixa o cara lento, de gravidade. Ai. Com a hora, hein, o cara. Então, tormenta. Então, o Arthur é muito lento pra sair. Então, é vala. Não tem como você escapar, não. De uma hora, um Arthur, não. Só se os... Não sei, cara. Só se a naves do cara tiver fraca. Mas se tiver full, é vala pro seu Arthur. Derrimou. Mas aí, galera. Tá vendo? Vocês vão ver que é complicado, cara. Matar. Essa build ainda, elas... Depois do Neftal, ela não ficou tão boa como antes. Que ela dava muito dano, cara. Muito dano mesmo. Ou... Os robôs tão muito apelosos, né? Mais defesa e tal. Que ela se tornou fraca. Tô levando dano aqui. Não lembro, cara. É dessa nova nave aqui. Ele veio uma nave aqui. Fiquei levando poison ali. Envenenando a merda. Olha, de novo, ó. E dá uma sugada do caramba no Titã, cara. Entrou, ó. Ventura quase nada do Aether, cara. Esse Titã é imoral, mano. Então, Muromét. Aí vem Minos. Com essas Vagra. Essas armas de som de Titã. Levei agora aí uma hora na cabeça, ó. Olha lá. Para que eu leio do Aether. Não foi ou não? Foi não. Foi a... A nave normal que dá... É. Veneno lá. Poison. Pá, vá lá. Essas armas lance aí. Já era, cara. E é por isso que eu vos digo, galera. Não compensa. E subir para as ligas altas com o Arthur. Não vai aguentar, cara. Infelizmente, não vai aguentar. Isso só vai dar a caceta, ó. Lantern, Grave, lance. Essas armas tudo dá dano. Muito dano no Arthur, cara. Aí o Muromét. O Aether. O Indra. Com a Svajra. E a Mahavajra. Meu amigo. Não colou nele aí. Vai para a vala, meu amigo. Entendeu? Principalmente com essa build que eu tenho que... Eu estou avançando aqui. Porque eu preciso pegar os caras ali. Mas essa build para você ficar recuado. Né? Essa build aqui. Você tem que procurar um ponto estratégico. Para você ficar ali escondidinho. Só com as armas lá de fora. E tentando arregaçar a galera. Mas é porque, galera. Infelizmente, eu não consigo jogar com muito Robocampers, não. Dá uma agonia. Somente essas armas que demoram 10 segundos para recarregar. Né? Dá um dono do caramba. Mas demora muito a recarregar, ó. Aí para piorar, ó. Meu amigo. O Arthur. Misericórdia. Temo de velocidade. É uso. Olha. Charangãozão aí, ó. Uh. Levou uma parada do Charangão. É delícia. Ele também levou uma catemblada boa. Eu ia matar Charangão. Me mataram, cara. Infelizmente. Fiz que eu diria que ia matar a torre. Porque se ele se laterasse em mim, eu ia bater na torre. Né? A maioria das balas. Mas... Ele morreu. Na hora que eu ia matar. Pufo. Pufo. Mataram, cara. Né? Mas infelizmente. Mataram a minha aqui, papai. Toma-me, toma-me, toma-me. Peguei uma cozinha delícia aí, ó. Olha quem vem para cima de mim. Olha o outro ali. Me papando. Peste num pokémonzinho que está chato. Para caramba, esse pokémon. Caraca. O que aconteceu não? Todo robô que esses caras lançam, cara. Fica fraco. Depois eles bufam esse robô do nada assim. Embutido. E não manda ninguém. Só pode, cara. Pode ficar mais forte do nada. Poxa. E aí para a vala aí, ó. Do nada, cara. Aí vamos lá no Aeta ali, ó. Com as Grave e as outras armas ali. Então, galera. É o seguinte. Já vou dar aqui minha nota para essa build. Compensa ou não compensa? Gente, se você não tiver outra opção, compensa mais nas ligas até diamante e ouro. Titã até diamante e ouro. Nas ligas para lá, especialista para cima, amigo. Tem que ter arma da atualidade. Infelizmente, cara. Infelizmente, é a realidade do jogo. Infelizmente. Para você ficar com essa build aí, com esse robô, você tem que ficar lá nas ligas baixas, brincando nas ligas baixas. Se você inventar subir para as médias e altas, vai levar pau. Nas ureba. Tranquilo? Então, essa é a minha posição sobre essa build e sobre esse titã com essa build. Beleza, galera. Então, esse foi mais um vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixe os feedbacks de vocês aí nas mensagens aí, nos comentários. Dizendo se vale ou não vale para você. Se compensa ou não compensa. Quais são as vantagens e desvantagens sobre essa build e esse titã. Tranquilo? Então, sem mais, confira até o final aí. Só agradeço a vocês. Obrigado por ficarem aí até o final. Lembrando que se inscreve, deixa o like, like, like. Compartilha e ativa o sininho. Valeu. Fui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo do canal. É dessa. Abre Brasil. Tamo junto, galera. E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí